Olá, seja bem-vindo a Brixis TV. Nesse vídeo você vai saber como pode fazer desenhos mais inteligentes por meio da escala anotativa. Escala anotativa é um novo recurso adicionado ao Brixis Card através da qual elementos de apresentação de um desenho, como texto, dimensões e padrões de hachura, podem ajustar-se automaticamente no seu tamanho e aparecer consistentes independentemente da escala em que são plotados. O conceito é simples. Você cria seu desenho na escala preferida, no Model Space, que normalmente é um desenho em escala completa, com unidades reais. Em seguida, adiciona uma ou mais escalas anotativas para suas entidades. Se a escala do seu viewport no Paper Space for igual à escala anotativa da entidade, esta será exibida anotativamente. Escala anotativa ajuda textos e dimensões a aparecerem do mesmo tamanho quando impressos em papel. Aqui tem uma ilustração. Essa peça mecânica é desenhada em escala plena no Model Space. As dimensões reais são mostradas. Para usar escalas anotativas, a primeira coisa que preciso fazer é ativar a propriedade anotativa. Inicie o explore do desenho, vá até estilos de texto e veja que a propriedade anotativa pode ser ligada ou desligada. O mesmo pode ser feito nos estilos de dimensão. Se deseja ter hachuras anotativas, deve ligar essa opção na caixa de diálogo das propriedades da hachura. Uma vez feito isso, todos os novos objetos criados serão automaticamente anotativos. Agora é possível ver o ícone anotativo na medida em que sobrevoar o mouse sobre cada entidade de texto, dimensões ou hachuras. Eu gostaria de imprimir esse desenho em escala 2x1 e 4x1. Para isso, vamos adicionar essas duas escalas anotativas aos objetos. Isso é feito usando o comando escala objeto. Seleciono as entidades e posso ver que já existem as escalas 2x1 e 4x1 aqui. Se pode acrescentar outras escalas que desejar. Se a escala que você deseja não estiver aqui listada, se pode usar o comando de editar lista de escalas para adicionar antes de usar a sua escala personalizada. No Paper Space eu tenho agora 3 viewports com escalas. Uma em 1x1, outra em 2x1 e outra em 4x1. Posso observar que em todas as viewports, os objetos anotativos, hachuras, dimensões e textos aparecem com um tamanho constante em todos eles. Isso é possível devido à escala anotativa. Ferramentas de escala anotativa podem ajudar você a economizar horas do tempo anteriormente gasto para calcular fatores de escala, alturas de texto e a criação e edição para gerenciamento de dados do desenho em diferentes escalas armazenadas em múltiplas camadas. Escalas anotativas fazem tudo isso com facilidade. Baixe uma versão de avaliação do BricsCard em www.brics.com.br